Olá! A demarcação de terras indígenas tem por objetivo garantir o direito ancestral à terra, protegendo os limites demarcados e impedindo a ocupação de terceiros. Esse processo, no entanto, é marcado pela tensão entre os povos indígenas, fazendeiros e agricultores proprietários atuais desses territórios. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, tem hoje o papel de encaminhar esse procedimento. Mas o governo propõe uma mudança na regulação da demarcação das terras com a criação de um órgão consultivo formado por representantes de nove ministérios. Porém, essa medida não agrada nenhum dos lados da polêmica. Outro ponto discutido é uma proposta de emenda à Constituição que passa para o Legislativo a prerrogativa pela demarcação. Neste ano, conflitos entre fazendeiros e indígenas se acentuaram pelo país, principalmente em estados como Mato Grosso do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, os índios reivindicam cerca de 100 mil hectares em novas áreas e ampliação de propriedades já delimitadas. Um dos locais em conflito recente no Rio Grande do Sul é no norte do estado, entre Sananduva e Cacique Doble. O processo de demarcação deflagrado na região, que atualmente está suspenso para a criação de uma mesa de diálogo, atinge 152 propriedades de agricultura familiar. No local, cerca de 500 índios mantêm a ocupação dessas áreas, enquanto a discussão não chega ao fim. O litígio coloca o Estado indígenas reconhecidos pela Constituição como herdeiros de terras ancestrais. De outro, pequenos agricultores, proprietários legítimos de suas terras. Conforme o levantamento do Conselho Indigenista Missionário, o Rio Grande do Sul é o estado que apresenta o maior número de áreas indígenas em conflito no país. O relatório mostra que 17 dos 96 territórios em situação de risco estão em solo gaúcho, o que representa 20% do total nacional. Em Sananduva, o presidente do Sindicato Local dos Trabalhadores na Agricultura Familiar critica a portaria do Ministério da Justiça, que em 2011 declarou uma área no município como indígena. Segundo ele, a FUNAI se baseou em um erro cartográfico para definir a demarcação e o equívoco gerou a disputa pela terra. Os agricultores familiares estão lá há mais de 100 anos, dentro de um processo legal de colonização feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela União. Então, o Estado é quem colocou esses agricultores lá e entendemos que eles estão lá de uma forma legal e legítima. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, os caigangues são a terceira maior etnia do Brasil. E uma grande parte desses índios, embora a Constituição assegure, ainda não possui nenhuma terra. Nós estamos pedindo o cumprimento de uma ordem judicial que foi dada pelo Rio Federal, para que seja cumprida a demarcação. O principal problema é a questão da demora. É isso que, então, sobra isso aí, invasão e esse clima tenso, como vocês estão vendo. E para analisar os aspectos políticos que envolvem este debate, nós contamos aqui com a presença no Mobiliza de hoje de Sidmar Lavandoski, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Sananduva e diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul. Também João Maurício Farias, que é coordenador da Regional Litoral Sul da FUNAI. E o José Otávio Catafesto de Souza, que é professor coordenador do Laboratório de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site www.tve.com.br através do link TVA ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa. Obrigado. E eu começo lhe perguntando, como preservar o direito desses 800 mil índios que lutam pela demarcação de seus territórios e indenizar os produtores rurais se esses 10 mil hectares que foram mapeados pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio, forem considerados realmente territórios indígenas aqui na região norte do Rio Grande do Sul? Pois é. Então, esse é um drama que com certeza esses 10 mil agricultores, enfim, essas pessoas hoje totalmente envolvidas dentro desse processo e preservar esse direito, tanto dos agricultores familiares que hoje estão envolvidos como das comunidades indígenas que reivindicam, ele tem se tornado uma polêmica muito grande e um desafio muito grande, não só para nós, do movimento social, das organizações de classe, mas com certeza também para as comunidades indígenas e para o próprio Estado brasileiro. E a sociedade tem dificuldade, muitas vezes, de compreender que de fato ali existem dois direitos, dois direitos históricos, dois direitos de muito tempo que estão ali colocados. Então, nós temos ali uma situação de agricultores familiares no qual a gente representa aqui, agricultores familiares que estão lá há mais de 100 anos, a partir de uma política pública de Estado brasileiro, de colonização, com títulos legais, com títulos legítimos, e de uma hora para outra se vê nessa situação de perder em tudo. A gente diz perder em tudo porque aquilo que está na Constituição brasileira hoje, ele diz que se a área for reconhecida como área indígena, os títulos dessas terras são nulos, não surtindo efeitos legais, enfim, jurídicos, melhor dizendo. Então, esses agricultores não só perdem a terra, como também perdem toda uma história de mais de 100 anos, perdem o seu trabalho, a sua casa e assim por diante. Então, do outro lado também a gente percebe e vê as comunidades indígenas, que historicamente elas foram excluídas de um processo de distribuição das terras. Então, também a gente percebe que, de fato, ali são duas vítimas, tanto as comunidades indígenas, quilombolas, enfim, que estão de um lado, ou os agricultores familiares que estão de outro. Então, são duas vítimas históricas de um processo, eu diria assim, talvez injusto, feito pelo próprio Estado brasileiro, não conseguindo garantir uma distribuição das terras, garantindo o direito de todos. Então, uma dificuldade muito grande, né, e com certeza um desafio muito forte pela frente, não só das organizações, mas de toda a sociedade que faz o debate. Agora, João, depois desse fato histórico relatado aqui pelo Cid Marques, ainda na reforma agrária, essa demarcação de terras foi feita de maneira equivocada, será que agora vamos conseguir resolver isso? Não é uma situação simples, a FUNAI reconhece que é uma situação que ela gera tensionamentos. O que está colocado assim, a Constituição brasileira, do ponto de vista do direito indígena, a avaliação de técnicos da FUNAI, ela foi brilhante, ela garantiu no artigo 231 o direito à tradicionalidade. Quando a FUNAI reconhece, e ela não está criando uma terra, ela não inventa uma terra, quando ela faz um estudo, depois de um relatório, que demora, que vai, se refaz várias vezes, até que ela consiga confirmar que aquela terra é tradicional, de fato, o Cid Marques está confirmando. O Estado brasileiro está reconhecendo que aquele povo indígena, ele tem direito ao território de antes da formação do Estado. E isso, do ponto de vista do direito indígena, é um avanço. Agora, no sul do Brasil, pega do Paraná, do Mato Grosso, para baixo, de fato, isso coloca uma situação histórica bem complexa, porque a colonização no Rio Grande do Sul é bastante antiga. Mas, mesmo assim, os estudos da FUNAI comprovam a tradicionalidade. E aí, o desafio para o Estado brasileiro, Estado, União, Estado Regional do Rio Grande do Sul e os municípios é como é que os entes federados resolvem o tema de garantir que aquela população da agricultura familiar não fique sem um lote de terra semelhante ao que ele já tinha ali. Porque foi o Estado que deu legitimidade a um título e que, bom, agora o Estado está comprovando que a terra é indígena. Como fica isso? Esse desafio já foi tentado três anos atrás no Congresso Nacional pelo senador Eduardo Suplicy de São Paulo de fazer uma emenda no 231 para garantir que no sul do Brasil fossem indenizados também a titulação de boa-fé. Porém, aí, os setores do agronegócio, como a exemplo da senadora Cátia Abreu, eles se mobilizaram, eles abriram demais, que inclusive possibilitaria, se fosse aprovado, que a grilagem na Amazônia fosse indenizada. Aí o governo federal recuou. Então, esse é um tema que precisa ser encarado. Agora, não destituir os índios de direito, se trata agora de parar, de garantir direitos dos índios, o desafio principal é como a gente, para redução de conflito, garante que os agricultores não fiquem também sem uma situação assim, completamente sem respaldo do ponto de vista de ter, continuar tendo uma terra para produzir, para ter sua história. Agora, José Otávio, se essas áreas forem realmente desapropriadas pelo governo do Estado, como e onde serão alocadas todas essas famílias de agricultores que produzem no local? Quais são os interesses aí em jogo para resolver também esse impasse? É, embora não seja o meu fazer, né? Essa é uma atividade que a Universidade Federal tem envolvimento bastante secundário, uma atribuição do Executivo, do Ministério da Justiça. O que nós temos como procedimento efetuado em diversos estados do país e também aqui no Rio Grande do Sul, em situações lá no Alto Uruguai, inclusive, de em ocupantes de boa-fé haver o reassentamento, né? E esse reassentamento em lotes de condições similares àquelas que eles dispõem no momento da desintrusão, da retirada de dentro das terras que estão sendo regularizadas. Então, isso não é impossível, isso é uma questão de vontade política. Lamentável ver que essa vontade não exista. São problemas que se arrastam na história do Brasil desde muito, mas que uma guinada fundamental à Constituição de 88 deu. Então, situações como a de Sananduva, como a de Nonoay, em que os colonos foram assentados em terras indígenas, muito em função de uma mentalidade etnocida, um Estado brasileiro etnocida tinha por propósito exterminar os índios até o final do século XX. Isso era projeto nacional, investimento de recurso público para extinguir índios. 88 foi fundamental para barrar com esse processo. Então, se hoje nós temos a dificuldade de lidar com situações concretas como a de Sananduva, pelo menos o Estado brasileiro deixou de ser exterminador oficial de índio. Na década de 70, inclusive, metralhadora se fez na floresta amazônica. E muitos cacigos foram mortos, né? Não, continuam sendo. Por mês, você tem pelo menos uma liderança indígena sendo morta. No Mato Grosso. Entende? E no Mato Grosso. Isso é dado, comprovado. Afora as crianças que morrem de desnutrição, envenenadas por agrotóxico ou, enfim, dos jovens que se suicidam. Então, é uma realidade triste. E a pergunta sempre é, né? É possível reparar essas perdas de tantos anos? Sim, por exemplo, né? Essa jogada, essa, estamos, quer dizer, até agora o Estado, até 88 o Estado legitimava, deu todas as condições aos colonos. Os colonos tiveram subsídios, chegaram, né? Os que vieram da Alemanha, os que vieram da Itália, todos eles tiveram a viagem parcialmente paga, tiveram os lotes financiados com ferramentas, tudo receberam subsídios, em detrimento dos índios. Agora, 88 está permitindo mostrar que isso também tem que começar a acontecer com os índios. Tiramos debaixo do tapete um problema e agora eu acho fundamental que ele esteja à tona. Na verdade, assim, o desafio, ele é grande, é importante, mas há condições históricas do Brasil pagar essa dívida gerada pela sociedade brasileira, né? É uma questão, assim, outro dia eu estava num debate no Paraná, no Ministério Público Estadual do Paraná e eu falei isso, bom, está o momento de a gente fazer o PAC da diminuição dos conflitos interéticos no país, isso colocará o país num patamar civilizatório fantástico. É um momento de, olha, custa caro, mas é um momento, assim, de a gente olhar para o país, ó, vamos investir nisso, porque esse país, uma das principais riquezas do país nem é o solo, os minérios, tudo, é a diversidade étnica. Esse país tem mais de 200 etnias indígenas. E biológica, consequentemente, né? Isso, e considerar isso, a gente pega do ponto de vista da biologia ou da ecologia, isso dá garantia de esse país continuar existindo com muito mais garantia de resolver seus problemas sociais e éticos, com as crises que a gente tem por aí, ambientais. Essa variedade étnica dá suporte para encontrar várias soluções. Com certeza, as etnias italianas, alemãs, aqui do sul do Brasil, aprenderam muito com os Guarani, aprenderam, incorporaram técnicas de agricultura, incorporaram sementes, né? Bom, o milho, a erva mate, que o gaúcho aqui, que a gente cultua, a erva mate é do Guarani.